Com o modo de edição ativo, clique em adicionar uma atividade ao recurso. Nas atividades, selecione a opção Trabalho. Atribua um nome ao trabalho, por exemplo, entrega da atividade 1, e se pretender, pode também colocar uma breve descrição do mesmo. De seguida, tenha atenção a algumas configurações, como a disponibilidade, a partir de quando é que o trabalho deverá ser entregue na plataforma, a data limite, os tipos de submissão, posso pretender só um texto online ou posso pretender a submissão de um ficheiro, o número máximo de ficheiros, o tamanho, o tipo de feedback, se pretendemos, após os alunos submeterem o seu trabalho, fazer comentário, e temos também outras opções, como se queremos que o nosso trabalho seja entregue por grupo ou individualmente. Por fim, é ainda importante relembrar que podemos também configurar o módulo de plágio. Basta para isso ativar a opção Sim. No final, faça gravar alterações e regressar à unidade curricular.